Esse lixo aqui é novo, tô vindo aqui da casa da cliente e eu fui só ver se tem alguma coisa, porque eu nunca vim aqui. Olha, gente, a porta ali tá aberta, tá vendo? Meia aberta, né? Tô falando bem baixinho. Aí aqui tem umas coisas, ó, tem um vaso bem bonito, aquele tapete ali, ó. Olha que lindo! Ah, estão bons, gente! Gente, e o que eu mais gostei de todos que eu encontrei hoje, né, do vídeo de hoje, foi esses quadros aqui, ó, esses três quadros. Olha só, esse lixo aqui é novo, tô vindo aqui da casa da cliente e eu fui só ver se tem alguma coisa, porque eu nunca vim aqui. E olha só o que eu acabei de achar, ó, tem um monte de coisa aqui nessa caixa. Eu vou tirar e colocar no carro, porque aqui passa gente toda hora, gente. Vou ser bem rápido aqui. E em casa eu mostro tudo pra vocês. Que sorte, hein? Dá uma passadinha aqui. E aí se tem alguma coisa aqui. Aqui parece que é um saco. As madeiras. Só um insopor. E esse aqui embaixo. E esse aqui embaixo. E esse outro. Nada. Hoje não tem nada aqui, gente. Olha, gente, a porta ali tá aberta, tá vendo, ó? Meia aberta, né? Tô falando bem baixinho. Aí aqui tem umas coisas, ó. Tem um vaso bem bonito, aquele tapete ali, ó. Aí eu vou entrar ali por essa janela. Olha se tá aberta. E vou pegar as coisas. Eu vou tentar ser rápida e correr lá pro meu carro. Onde é que tá meu carro? Eu espero que não saia ninguém. E em casa eu mostro tudo pra vocês. Eu acho que só tem aquele ali, ó. Deixa eu pegar tudo. Gente, as janelas estão abertas. E olha só isso que já tá aqui, né? De cara. Ó, mas eles cortaram aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem um acabamento. Igual esse, ó. Tá bem sujo. E hoje tá chovendo. Olha como que tá o tempo, ó. Parece que só sato. Só esse tapete aí que tá... Aqui é que a bíblia é o que bateu. É, não tem. Deixa eu fechar as janelas. Vamos ali pro próximo. Vamos ver esse aqui agora. Ver se eles jogaram alguma coisa. Parece que tem... Olha aqui! Tem uma mala. Será que tá boa? Sim, dá pra ter esse tapete da loja. Gente do céu! Olha isso! Espero que esteja boa. Ah, tá quebrada, ó. Tá quebrada. Que dó! Aqui também, ó. Então, por isso que eles jogaram. Caixa vazia. Deixa eu abrir pra um lado aqui. Vazio do meio. Gente, também não tem sossego. E hoje tem alguma coisa por aqui. Tem um vaso. E aqui é o quê? Tá pesado. Deixa eu entrar. Esperança, né? Tem algum pego nessa caixa. O que será que tem aqui? Ai, gente. É madura. Olha isso, ó. São quadros. Olha lá. Se tem algum bom. Olha que lindo! Isso tá bom, gente! Tem um quebrado aqui. Eu já tiro. Tem dois. Então, só esses três. Eu acho que tá bom. Vou pegar. Tem um vaso aqui, ó. Ai, que lindo! Tem outro ali. Pequenininho tá quebrado. Vou fazer alguma coisa. O que é isso aqui? Ah, vou levar. Não sei o que é. Vamos lá. Tirar tudo aqui. Pegar o que tá bom. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E deixa aquele lixo, ó. Uhum. Ó. Gente, já estou aqui com os achados em casa. E esse nó tá aqui querendo dar oi pra vocês. Quando a gente começa a gravar, ele vem na cola, né, Nô? Quer participar do vídeo, né? Hein, bonito? Tá bom, já deu. Deixa eu mostrar aqui esse tapete que ele tá em cima. Olha esse tapete aqui que encontramos. Ó. Tá vendo a etiqueta aqui, ó? Tá até úmido. Novinho, de coração, rosinha, vermelho, bem bonitinho. E o que eu mais gostei de todos que eu encontrei hoje, né, no vídeo de hoje, foi esses quadros aqui, ó. Esses três quadros. Os três são iguais. Tá vendo, ó? Muito bonito. Amei. Esse aqui deve ser bem carinho. Esse aqui é uma loja que faz moldura. Você pede a moldura, o tamanho do quadro que você quer, e eles fazem lá. Muito bonito, né? Eu amei. Espelhado. Bem chique, ó. Vou botar umas fotos bonitas. Ó. E tá novinho. Esse aqui eu acho que eu não vou doar. Esse aqui vai ficar. Muito bonito ele. Aí eu encontrei essas duas... É... Esses dois vasos de falar com a planta, tá vendo, ó? Bem bonito. Esse aqui custava 20 dólares. E encontrei esse. Esse tá sem preço. Ó. Bonito, né? Agora que eu vi, esse aqui tá rachado. Ó. Mas eu acho que dá pra aproveitar. Não sei. Eu não trouxe o outro porque o outro tava muito quebrado. Aí eu não tinha visto esse que tá um pouco rachado. Eu pensei que esse tava inteirinho. Eu acho que dá pra aproveitar, né? Só tá um pouco rachado. Encontrei essa plaquinha aqui. Na etiqueta e tudo, ó. É de um feriado que tem aqui. Esqueci o nome do feriado. É algum santo. Não lembro. Aí, todas essas coisas estavam juntas. Essas aqui, ó. Verde. Tá vendo, ó. É desse dia aqui especial. Que é um trevo. Tá vendo? É um santo que eles falam. Eu esqueci agora. Aí veio esses bichinhos aqui, ó. Que eles decoram. Ó. Tá vendo? Esse aqui tá torto. Esse aqui não tá ficando em pé, ó. Ó. E ainda tem esse aqui. Tá vendo, ó. Muito bonitinho. Lindinho. E junto com os quadros, eu encontrei esse aqui, ó. Que eu acho que é pra criança brincar. Misturar as cores. Não sei. Deve ter saído da caixa. E eles jogaram assim, ó. Só que é aqui o papelzinho, ó. Tá vendo? Aí mistura. Acho que é pras crianças aprenderem as cores. Tipo, vermelho com amarelo. É igual a laranja. Tá vendo? Acho que é pra eles aprenderem a misturarem as cores. Foi um achado legal, né? Porque se eu não tivesse ido, eu não tinha recuperado essas coisas. Não foi muita coisa. Igual a gente tem costume de achar. Mas também não perdemos a viagem, né? Todos. Toda vez que vamos e encontramos alguma coisa, já é útil, né? Já vamos estar utilizando ou passando pra alguém e doando. E é isso, gente. Os lixos não tá mais como antes, né? Ou as lojas diminuíram jogando. A concorrência tá muito grande. Sempre que eu vou, tô encontrando alguém. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Peço pra vocês que deixem seu like. Nos acompanhem aí no Instagram. no Facebook, tá bom? Família e massa. Digita aí, família e massa. Passa a nos seguir em todas as páginas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um cheiro pra vocês. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau.